Música Desnorteada Compositores Paulo Adriano e Rony Maurício Pra mim não existe mulher Mais linda que você Que consegue me tirar do chão Apenas ao te ver Tem o poder de me deixar Virado de desejo Só imaginando o paladar Da doçura do seu beijo Já não penso Mas com a razão Porque carimbou O seu nome no meu coração Todo meu amor É só seu Quero entrelaçar o teu corpo O meu Me pegou Me pegou Seduziu Me cantou Me cantou Me do tio E assim Eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonado